A fruta mais deliciosa. Mas você está fazendo essa fruta com o que? Com a macinha. Mas quem te deu essa macinha? Quem foi que te deu a macinha? Eu nunca vi. Quem comprou a macinha pra você? O meu papai. E quem é o seu papai? Meu pai. Como é o nome da sua mamãe? E você estuda onde? Você estuda onde? Agora eu deixei. Não sabe? Como é o nome da sua escolinha? Dei. Creche Municipal Josefa Ferreira dos Santos. E aqui eu vou fazendo a comidinha. Tá fazendo a comidinha? Pra quem é essa comidinha? A papinha das bebês. A papinha das bebês é feita numa pá de pegar lixo, é? Essa papinha é bem deliciosa. E por que você não come a papinha das bebês? É porque é a papinha das bebês. É muita fome aqui nessa casa. E o que é isso? E foi o que aconteceu com o seu nariz que está todo assado? Ninguém sabe. É tudo engano. O que foi isso no seu nariz? É um engano. E aqui? Eu vou fazendo a comidinha. Até placa de ovos aqui é brinquedo, hein? E como é o nome da menina que está fazendo a comida? A comidinha das bebês. E o nome da menina que está fazendo a comida? E o nome da menina que está fazendo a comida? E quem é Luísa? E quem é Luísa? A boneca. Não é só passear onde hoje? Não sabia. Não sabe? E foi o que você viu lá na casa da mulher? E... Galinhas. A galinha? E as galinhas estavam fazendo o que? E o menino. E lá era uma fazenda de animais. Eita. Tinha uma fazenda lá? Sim. E o homem fez o que? Ele perguntou o que? Ele perguntou o seu nome. E você disse? Disse? Por que você não disse? Ficou com vergonha, foi? Ninguém sabia disso. Agora todo mundo já sabe. Ficou com vergonha. Mas aquele homem não sabe. Hã? Ele não sabe seu nome? Aquele eu peguei com uma sacola nas costas. Ele lhe chamou de Josefa? Eu peguei isso aí no... Ele costuma frequentar o seu local favorito. Uma vez...